E aí galera, agora a gente vai... O pessoal que tá perguntando sobre luminária Bom, existe vários tipos de luminária Essa aqui é uma delas Dois pedacinhos, pra quê? Pra quando você botar o parafuso Não ficar só em um Você põe lá em cima, lá Vamos lá O pessoal pediu uma explicação sobre luminária Vamos explicar Aí quando cair assim Você edita, tá? Pra não ficar feio Olha só pessoal, pega um Pega um pedacinho desse Uma sobrinha aí Qualquer pedaço aí você corta e bota lá em cima Detalhe, hein? Isso aqui é o pulo do gato Colocou aqui, ó Vai ficar bem preso Agora, deixa eu pegar a pecinha aqui Essa é a pecinha Vou colocar ela aqui, ó Nessa posição Ou nessa Isso aqui Você é quem É quem decide Só que antes tem que fazer um Dá pra filmar aqui bem? Tá dando pra filmar bem não? Tá um pouco escuro Porque não tem Iluminação, né? Esse alicate aqui Vocês já conhecem, né pessoal? Precisa de Falar nada dele Simplesmente ele agiliza o trabalho Bom pessoal, aqui ó A gente já passou a Instalação Puxa lá em cima Pra não ficar muito frio sobrando Agora, ó Vou botar assim Pra ficar mais bonitinho Cadê o parafuro? Onde que eu botei ele? Viu, né? Aí vem aqui agora Essa luminária aqui É bem facinho de colocar Só abrir aqui a abinha dela Pra não quebrar Com calma também Ele não vai ir Vai sair esculhambando não Porque senão quebra Aí vem aqui, ó Puxa pra cobrir a lâmpada E Só dar um legzinho Pra afastar E voa lá Se eu fosse você Eu virava a lâmpada Ao contrário Sim, ó Não Isso Virar esse pote assim Porque daqui Você tá vendo a lâmpada Esse acabamento É justamente pra não dar esse Pra não ver a lâmpada Pra não ver a lâmpada Só que No vídeo não dá pra ver a lâmpada Por causa da claridade Mas Entendi Então você quer que eu viro pra Aí você sai que pra virar Eu tenho que esparafusar tudo, né? Não Negativo Você só vai soltar o parafuso do meio E vai virar só A base Só a base É Tem certeza Absoluta Mas a pecinha que eu virei Não tem problema Nada a ver, né? Gostei de ver aí, primo Vai, eu vou deixar isso aí No YouTube Pra galera ver que A gente não sabe de tudo Vou deixar mesmo Vou te dar uma moral Vou deixar assim Que você é um cara Que me ensina muito A gente tem que Reconhecer Quando a gente Alguém sabe mais do que a gente Caraca, hein? Aí também Tu já tá exagerando já Aí também Tu tá querendo puxar meu saco Viu, gente? Como é que não tem dificuldade? É Não é que não tem dificuldade, não Tem dificuldade Mas a dificuldade é pouca São poucas as dificuldades Não, pessoal A gente tá brincando Mas É bom quando a pessoa Dá uma ideia boa pra gente São pequenos detalhes Que fazem a diferença No trabalho É isso aí Eu não falei que ficava Bem melhor assim, pessoal? Vocês ouviram, não foi? Aí, hein? Não, tá alinhado com Tá não Aí Aí, chefe Gostou? Tá aprovado? Thank you Caramba, hein? Tá ficando bonito Esse negócio, hein? Galera Pessoal, quem perguntou aqui Como que bota Essa daqui Essa daqui é uma garrinha Eu já deixei aqui O fio passado Aqui, ó Você engata a tomadinha Agora, ó Levanta a garrinha aqui Tá? Ó, levantou Colocou Pronto A própria pressão Jogando pra cima Tá aí Valeu, galera Um abraço aí Espero que vocês gostem Mais desse vídeo Desculpa a brincadeira Mas a gente é assim mesmo Tchau 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 Tchau